Hei, 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 da da bola não baby É a mais braba de toda minha quebrada E não tem quem não olhe quando ela mexe essa raba Toda malhada, como essa doida é gata E o que perdeu de dia ela encontra de madrugada O que perdeu de dia ela encontra de madrugada Faz carampas recalcado em sequência tu joga Pula-me da bunda ela puça, puça, puça Pula-me da bunda ela puça, 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 puça Pula-me da bunda ela puça, 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 puça Viajei no movimento que tu fez com tua bunda Pula-me da bunda ela puça, puça, puça Pula-me da bunda ela puça, 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 puça Pula-me da bunda ela puça, 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 puça Hei, 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 da da bola down, baby S1 no beat, hey DJ Paulinho DJ Paulinho Tô no clube, de sol das menores E não tem quem não olhe quando ela mexe essa raba Toda avalhada, como essa doida é gata E o que perdeu de dia ela encontra de madrugada O que perdeu de dia ela encontra de madrugada Faz carão pra zê calcada em sequência tu joga Viajei no movimento que tu fez com tua bula DJ Paulinho Tô no clube, são as melhores